Boa noite. Vamos dar início à apresentação. Nós vamos falar sobre o paradoxo do TCC. Vou passar a palavra para o Elton. Boa noite a todos. A gente vai falar sobre o TCC. E, para poder falar sobre o TCC, a gente vai falar o que é. Então, vamos começar a falar sobre o que é o TCC. Como vocês podem perceber, pelo que está escrito no texto, TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. Ele é um processo de construção de conhecimentos por meio de pesquisa que integra os componentes acadêmicos e profissionais dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ah, tá. Das disciplinas e do curso. com função formativa nas excelentes áreas do conhecimento visando a emancipação intelectual da acadêmica. Esse TCC... Não, ah, tá bom. As apresentação, acho que está muito chata. Então, vamos recomeçar essa apresentação agora. Vou falar para vocês o verdadeiro paradoxo do TCC. O que realmente é o TCC? O TCC... O TCC... Cadê? É pra cá. O TCC, ele é a época em que toma todo o seu tempo, a sua cabeça, ela fica cheia de demônios, você não consegue pensar direito. É a época que você experimenta o fogo do inferno e come o pão que o diabo amassou. Também, é o momento em que você entra em profunda depressão, você vai tirar muitas lágrimas, e também, aquele seu orientador, ele vai desaparecer. Você não vai ter orientação. Ele vai viajar, simplesmente vai te bloquear no WhatsApp e vai sumir. E também, você vai começar a abandonar seus amigos. Você vai começar a se sentir sozinho e vai se privar disso. E é isso, pessoal. Mas... Agora, falando mais sério, o que realmente é um trabalho de conclusão de curso? Eu vou passar novamente a palavra pro Elton. Ele vai ler a normatização de novo pra vocês. Tá bom. Dessa vez, sem parecer o Capitão Nascimento falando sobre estratégia, né? O que é esse trabalho de conclusão de curso? Geralmente, a gente ouve falar disso só no final do curso, quando a gente matricula na disciplina do TCC. Aí, alguém vem falar pra você, cara, você tem que fazer um trabalho super grande e importante pra sua vida. E aí, né? Mas, assim, na verdade, a intenção até que é bem bonita, né? Porque, assim, o trabalho de conclusão de curso, ele vai fazer um resumão da sua vida acadêmica. Ou seja, você vai achar algum problema que tem no curso de vocês. No meu caso, eu fiz computação. Então, eu procurei alguma coisa de errado que tá acontecendo na computação. E... com a ajuda de um professor, né? Que, supostamente, deveria entender muito do assunto. Eu vou tentar pensar sobre esse problema ou achar uma solução pra ele usando as técnicas que eu aprendi durante o curso. E eu vou tentar usar essas técnicas aplicando um método científico. Em geral, o TCC, ele é uma forma de introduzir os alunos na vida de um pesquisador. Como ser um pesquisador. É assim que a gente entra num trabalho de conclusão de curso. E ele tem, realmente, essa boa intenção, essa bonita intenção, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né, gente? A gente tem muitos dados que mostram que a universidade, ela não é nada estimulante. Não é um ambiente propício pra gente, realmente, se sentir cômodo, se sentir valorizado. e o TCC vem trazendo uma grande prova disso. As pessoas que fazem TCC, normalmente, elas são pessoas muito estressadas, elas são pessoas que estão muito cansadas e comeram, literalmente, pão que diabo amassou por conta, tanto de professor orientador, quanto por conta do tema, por conta das dúvidas. E é uma crise existencial misturada com a crise do curso. É complicado e, recentemente, saiu uma pesquisa da USP em relação a isso. Cerca de 100 estudantes eles foram entrevistados e apenas um deles não estava sujeito ao estresse. E aí, depois dessa pesquisa voltada a cerca de 100 estudantes, eles aumentaram o número e descobriram que 90% deles provavelmente teriam alguma doença relacionada, ou seja, o estresse, ele evoluiria e se tornaria outra coisa pior, ansiedade, depressão, por conta da faculdade, mas, principalmente, voltado ao tema TCC. ou seja, no final da faculdade a galera está realmente esgotada, a galera está realmente muito cansada. em geral, devia ser bem simples fazer um TCC, porque o que você tem para fazer um TCC? Você tem alguns passos, uma receitinha de bolo que, seguindo a receita, acabou. Você tem o seu TCC e, se você terminar a disciplina, você tira o seu diploma e, para alguns, esquece a faculdade. Então, em geral, você precisa escolher um tema, achar um orientador para te ajudar, escrever um projeto para você se preparar para fazer a pesquisa, fazer a pesquisa e escrever. Em geral, é bem simples, os passos são bem claros. só é meio difícil seguir esses passos. Agora, vou contar algumas experiências que eu tive fazendo TCC. Eu ainda não terminei o TCC. Eu já passei por todas aquelas fases que eu apresentei do paradoxo, porque TCC, para mim, hoje, ele é um paradoxo. Eu entrei num limbo que parece que eu não consigo resolver. Eu comecei com um tema de reconhecimento de entidades nomeadas. Algumas pessoas aqui devem conhecer. E abandonei esse tema. eu quis abandonar. E, com isso, eu consegui outro tema e outro orientador. E outro tema. E com o mesmo orientador, eu estou com outro tema agora, que agora eu acho que vai. tratando disso, a gente vai falar algumas dicas para movimentar um pouquinho isso aqui. E é bem relacionado a tudo que vocês passam, essa apreensão, e a gente vai comentar um pouquinho para ajudar vocês. a primeira dica que a gente pode dar, não é Tom? Não deixar a formatação por último. Normas da BNT, aquele saco, aquela coisa chata, não deixar por último. É, assim, essa questão da norma da BNT, tu não vai ficar preocupado, né? Nossa, eu tenho que escrever nas normas. Se você for pesquisar, em muitos lugares eles falam assim, começa já na norma que dá tudo certo. Cara, eu fiz isso. eu comecei formatando desde o início sem deixar nada, e acabou que eu terminei de escrever meu TCC um dia antes da minha pré-banca. E aí, a minha banca teve que adiar a minha pré-defesa por conta de todo atraso que eu tive com a formatação. Então, assim, o que a Duda fala de não deixar por último é assim, você resolver isso de uma vez. E uma coisa que me ajudou muito e ajuda muita gente, mas muita gente também não conhece, é usar diagramação. Não sei se o Jair vai falar sobre isso. Usar alguns templates que te dão já a formatação pronta e você só precisa se preocupar com o texto. E o resto o compilador faz. Um exemplo disso é o LaTeX. Não sei se vocês já conhecem, não sei se vocês já viram falar dele. É uma linguagem de marcação parecida com o HTML. Lembra bastante aquelas marcaçõezinhas que a gente fazia no Orkut para deixar preto, deixar sublinhado. Então, é uma tagzinha que você coloca título, barra título e lá dentro você coloca o seu título. E aí, quando você manda gerar o PDF, ele já te dá isso formatado nas normas da BNT, por exemplo. Muitas universidades já têm o formato próprio. Então, às vezes, o aluno nem sabe. Então, é bom procurar a universidade de vocês. Geralmente, eles têm um template próprio. Quando não tem é o da BNT, então, esse LATEC já tem uma biblioteca só para a BNT. E, para mim, isso foi a salvação. Eu escrevi um texto, geralmente, não é muito grande. Eu acabei escrevendo um de quase 60 páginas. Então, para eu ter que realinhar tudo no formato da BNT, eu ia desistir. Aí, com o LATEC, eu só precisei colocar entre as tags e ele já me deu tudo pronto. Então, é realmente muito bom fazer isso. A verdade é que a maioria dos cursos oferecem essas matérias, essas disciplinas de metodologia, de normas. Mas aí, o que é a matéria? É o professor, um slide, ou o Word aberto, e ele lendo as recomendações. Aí, a galera faz o quê? Dorme. Ninguém presta atenção. Então, essa dica do Tom é muito interessante para isso. Porque, às vezes, a gente não tem essa base teórica que a gente deveria, não simplesmente por conta do nosso erro de dormir, mas porque não tem como, cara. Às vezes, é chato e não tem uma melhora por parte dos docentes. Então, se existem técnicas e táticas, a gente tem que usar para tornar o negócio mais fácil. uma outra coisa que é muito séria que é a questão de decidir o tema. Às vezes, a gente vai de uma ideia muito grande, muito ampla, a gente quer falar sobre o universo inteiro e a gente não tem condições de falar de estudo por conta de ser muito grande. Tem muita teoria, tem muito autor, tem muita coisa e é complicado, não é, Tom? Com certeza. O Matheus, ele sofreu com isso, não é? Então, como eu falei, eu estou no terceiro tema de TCC. Na escolha do tema, agora eu aprendi a escolher um tema, porque como que eu fiz de início? Eu procurei um orientador e ele sugeriu um tema. De início, eu acreditava naquele tema, mas quando eu comecei a pesquisar, a esmiuçar, ler os referenciais e tudo, eu descobri que aquilo não era o que eu queria. Só que quando eu descobri, faltava, o quê? Duas semanas para entregar. Então, aí deu início o paradoxo. E o Elton, ele pode falar, tipo, algumas dicas de como que você chega no seu tema. Para você não chegar cru no orientador, ele te prometer, sei lá, o mundo e no final você está enganado e o prejudicado é você. Essa história do tema é interessante porque às vezes você faz igual o Matheus 6. Eu não faço ideia do que eu vou fazer, meu orientador vai me dar alguma coisa. Só que essa alguma coisa é muito grande e eu não tenho como resolver isso. Uma coisa assim que sempre acontece nos cursos, principalmente de graduação, é que os professores, principalmente de TCC, colocam a pressão no aluno de que ele vai precisar fazer alguma coisa relevante. Não, você tem que resolver alguma coisa. Esse seu assunto é muito fraco. Ele não serve. Mas, assim, qualquer assunto serve se você fizer o que eu falei no início. Se você trabalhar técnica junto com metodologia, você pode fazer sobre qualquer coisa. E com relação a essa expansão do tema, uma coisa interessante a se fazer é você olhar bem como a Duda diz. Ah, eu penso no universo. O que eu acho de problemas no universo? Ah, eu tenho problema com o sistema solar. Então, o sistema solar é um problema dentro do universo. O que eu tenho de problemas dentro do sistema solar? E, assim, você vai diminuindo. Desse jeito, você faz o que ele chama de fechar o escopo. Você filtra cada vez mais até você chegar... Se você não parar também, você vai achar problema para sempre. Mas, assim, você acha problemas dentro dos problemas até você se sentir confortável em falar a respeito. Quando você estiver confortável com isso, quer dizer que aquele problema está no nível de discussão que você consegue conversar sobre isso. Você consegue buscar alternativas para aquele problema, buscar alternativas para aquela discussão. enquanto você não chegar nessa zona confortável para falar a respeito, não vai. Tudo vai ser difícil ou tudo vai ser muito grande. E aí, por exemplo, no caso do Matheus, é isso que faz você atrasar cada vez mais ou fazer alguma coisa que você não curte e aí acaba que você faz um TCC muito ruim e isso te influencia na hora de escrever. É interessante falar também o que ele citou é de você querer mudar o mundo com o seu TCC. Eu passei por isso na primeira fase. Eu parei de enxergar um significado no meu TCC porque eu não vi relevância suficiente para a ciência. Eu acabei descobrindo que o TCC não é bem isso. O TCC ele te introduz na iniciação. Isso depende dos seus objetivos. Eu hoje não quero mais fazer o mestrado. Então, o quão relevante eu quero que o meu TCC seja para a ciência eu ter tanto trabalho com métodos, embora os métodos sejam importantes, mas o quão eu quero impactar. Acho que isso que a gente deve deixar bem definido. O que você quer com o seu TCC? Essa questão. Às vezes você acha que você tem que mudar o mundo, mas na verdade você tem que fazer a sua parte. A sua parte é o que você aprendeu no curso, o que você pode utilizar para falar a respeito disso. Então, seja simples, seja breve, no máximo que você possa ser dentro de um TCC e use o que você aprendeu realmente. E falando disso exatamente, a pesquisa em si, quando você fala do TCC, você não precisa transformar isso em uma coisa imutável, como a gente está falando mesmo. Não é absoluto. A gente não está trazendo uma verdade absoluta, a gente está trazendo uma tese, a gente está trazendo um assunto à tona. Falando um pouquinho mais disso, Tom, o que você pode dizer para a gente? Eu estava lembrando aqui que um jeito bem fácil de você saber se o tema está de acordo com a sua expectativa é você explicar para alguém que não tem nada a ver com o que você faz. Eu fiz, como eu falei para vocês, eu fiz computação e o meu TCC foi sobre linguagens formais e autômatos. Eu não sei se alguém aqui é da computação, eu já vi a reação do cara ali. Então, assim, linguagens formais e autômatos é um assunto chato até para quem é da computação. Geralmente, o pessoal não gosta. E o meu TCC era sobre isso. e eu percebi que quando eu ia explicar isso para alguém, alguém perguntava que legal, você está no TCC já, o que você vai fazer de pesquisa? Ah, eu vou falar sobre tal coisa. E a hora que eu começava a explicar, eu passava uma hora e meia falando para a pessoa o que era. Então, assim, se você demora muito tempo tentando amarrar tudo o que você tem para dizer sobre o seu assunto, cara, você tem algum problema. Você está precisando rever esse tema, rever o quão longe ele é ou o quão fechado ele está. Porque alguma coisa que a gente aprendeu trabalhando com isso é que se eu levantar, eu não sei se vocês participaram de algumas atividades aqui na campus sobre startups. Que falavam um pouco sobre pits, do pessoal apresentar o negócio de forma rápida. Se você não consegue fazer isso com o seu TCC, precisa voltar à mesa de planejamento. Então, assim, para mim, essa foi a principal jogada que me ajudou a melhorar mais o meu próprio trabalho foi justamente eu ter o objetivo de conseguir explicar isso para um cara de humanas, por exemplo. Um cara que não estuda mesmo. Se eu não falar, ele nunca vai ver o assunto. E se eu consigo falar e esse cara entende, então eu estou no caminho certo. O Tom explicou para mim o TCC dele e eu entendi e eu sou de comunicação. Então, vale a pena. Ele é de ciência da computação, eu não entendo nada disso. E quando você não tem ideia do que fazer, qual atitude você pode tomar? O Matheus estava falando dessa questão de eu não sei o que fazer então eu vou falar com o meu professor orientador e o cara vai me dar uma ideia e eu vou seguir isso. Será que é o caminho certo? O que a gente pode fazer para facilitar? Bem, cara, quando você está nesse dilema, você tem que buscar o que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de inovação e empreendedorismo, mas o quanto isso se encaixa no meu curso? Você tem que buscar algo que encaixe isso na sua área de pesquisa. Então, eu faço ciência da computação. Então, inovação e empreendedorismo tem tudo a ver com o senso da computação. Então, agora é como eu encaixo isso cientificamente para elaborar um TCC. E bem isso. Esse é um assunto muito difícil. Antes de escolher o meu tema, eu não sabia o que fazer. Porque, assim, geralmente, o que você faz? O que todo mundo pensa? Ah, o que eu vou fazer de TCC? É alguma coisa que eu gosto, mas se eu não gosto de nada ou eu gosto de tudo, eu vou fazer o que eu tenho mais facilidade. Para não ter problema, né? No meu caso, eu não tive nenhuma dificuldade muito grande em nenhuma disciplina no geral no curso. E não gostava de nenhuma em particular. Então, eu tive muito problema com isso. E aí, assim, nesse ponto, o orientador pode ajudar bastante. Aí, a importância de você escolher uma pessoa que você tenha um acesso legal a ela. Não só escolher o cara porque o currículo dele é muito fera, mas se você não tem comunicação com ele, cara, é a mesma coisa de você não ter ninguém lá. Quem já passou por orientação com gente muito renomada, gente assim que é... Tem professor no meu curso lá que o cara parece, sei lá, um Bill Gates regional. Mas, para a orientação, ele é uma porta. A mesma coisa de eu trabalhar sozinho. Então, assim, na hora de você escolher um tema, se você tem muita dificuldade, aí você precisa da ajuda de orientador e procurar alguém que você tenha mais afinidade. Principalmente durante o curso. Durante o curso, a gente sempre tem um professor que você conversa mais fora da sala de aula. É um professor que você já trabalhou com ele em algum projeto de pesquisa. Então, isso vai contar muito na hora de escolher o orientador e de escolher um tema. Um ponto que a gente está focando bastante no tema era justamente na fala de que o tema era muito voltado. O Matheus falou assim, ah, eu tenho que encaixar isso dentro de um científico e tal. Mas, qualquer coisa pode virar um TCC. Era isso que eu estava buscando falar quando eu dizia que você não vai mudar o mundo com isso. E o maior exemplo disso é um amigo meu que fez direito. Hoje ele é defensor público na Paraíba. Na Paraíba. E o TCC dele foi comparar a universidade com um cu. e ele tirou dez. Pois é, eu também ri quando eu vi o TCC dele. Mas, assim, o ponto é que o tema em si ele é importante no sentido de facilitar para você o seu trabalho, a sua pesquisa, facilitar para você o seu acesso àquilo, você se sentir mais motivado. Mas, se você não tem nada que te motive, isso não é assim uma motivo, vou falar de novo, isso não é motivo para você desistir disso. Porque qualquer coisa vira um TCC. Porque, voltando ao início, o TCC é justamente isso, é só pegar um assunto e trabalhar ele usando metodologia. Se você consegue fazer isso, você consegue trabalhar com qualquer assunto dentro da sua área. fazer isso, tira um pouco o peso que você tem de fazer uma coisa muito relevante, igual o Matheus falou, ele não conseguiu achar relevância no tema dele e desistiu. Aí, ele reprova e tem que fazer a disciplina de novo. tirar esse peso de escolher uma coisa realmente fera que vai mudar o mundo é algo que tira uma carga enorme das suas costas na hora de fazer a pesquisa. Essa questão do orientador também é complicada, não só porque ele faz as malas e sai, que nem o Matheus estava falando, mas porque a galera se especializa realmente em coisas bem pequenininhas, que nem eu e o Tom estavam falando. eu tive um professor que me dava aula de literatura brasileira e a aula tinha como bibliografia literatura francesa. Porque ele tinha doutorado na França, ele tinha feito doutorado em literatura francesa e era isso. Então, assim, se eu fosse fazer um tcc com ele, ele ia me dar alguma coisa voltada à França, à literatura francesa. Não tem como você escapar de certas coisas quando você assume a responsabilidade. Então, essa questão do orientador, que nem a gente estava falando, o problema do orientador pegar as malas e sair, também tem muito a ver com o orientador ser de um tema que não tem nada a ver com o seu. Então, tem que ter essa dualidade, tem que estar junto, não pode estar tão distante assim. E ainda falando um pouquinho sobre orientador, entra essa questão também de como você se sente essa pressão toda com quem contar. Essa é uma dúvida até minha agora que surgiu. Quando você está fazendo tcc, você pode contar, você pode se utilizar de outros professores ou você tem que estritamente se preocupar com o seu orientador? Imagina se o cara, que nem a gente estava falando, o cara some. Como que é essa relação, vocês que já estão nessa fase, como que reage a isso, entendeu? Como é essa situação mesmo? Em geral, os cursos têm uma regulamentação própria para cada coisa. Em geral, você pode ter um coorientador, que aí esse coorientador serve para duas coisas. Uma, quando o seu tcc não é no tema do orientador, e aí o coorientador te ajuda nisso. às vezes o seu tcc é muito voltado para uma área que não é tão foco do doutorado lá, do seu orientador. Então, você tem um coorientador para te ajudar nessa parte. Mas, pelo menos, no que eu vivenciei com outros alunos de tcc, realmente o coorientador era o cara que ia te orientar para o orientador levar o nome no trabalho. Apesar do coorientador também aparecer por lá. Porque você pode usar qualquer outra pessoa para te ajudar. Uma coisa que eu tive esse pequeno problema foi porque a minha área de pesquisa no tcc era a área de interesse de dois professores e um deles era o professor de tcc. Só que não era ele o meu orientador. E aí, por ele entender a área, quando eu apresentava o meu projeto para ele, ele costumava fazer algumas sugestões, ele costumava conversar comigo a respeito disso. E aí aconteceu uma coisa que realmente acontece não só na graduação, mas eu acho que os alunos de pós-graduação percebem isso com mais facilidade. O meu orientador detestou o fato do outro professor dar pitaco na orientação dele. O cara estava tentando me ajudar com sugestões do meu trabalho, mas o meu orientador afastou ele da minha pesquisa por achar que ele estava se intrometendo na orientação dele. Então, assim, essa parada de vaidade dentro da academia é muito pesada. Essa questão de achar que está querendo roubar crédito e tal, isso acontece muito e isso acaba atrapalhando a gente, porque a gente só quer fazer um bom trabalho. Então, assim, eu não importo de onde vem ajuda. Contanto que ajude, está tudo certo. Mas, muitos professores, como o meu orientador, por exemplo, eles tiveram essa dificuldade de comunicação. Acabou que, no final, deu certo, mas, mesmo assim, durante o percurso, acabou saindo alguns olhares bravos. Falando em dificuldade de comunicação, tem a dificuldade de comunicação com o acadêmico e o orientador. Normalmente, o acadêmico, ele espera uma orientação que o professor fale tudo. E você fica esperando. E você não pergunta, porque, às vezes, você fica meio com medo. Ah, eu não fiz isso, eu estou esperando alguma coisa. E o tempo vai passando. E você vai se fudendo, não pesquisou, e está esperando o orientador. E entra um dilema que, às vezes, o orientador está ali, mas você tem medo de procurar ele. Que entra a parte do cara que fez doutorado, super foda, e você acha que o seu trabalho está ruim. Então, em que ponto você acha que deve procurar o seu orientador? Para falar de coisas mínimas, porque, às vezes, o seu problema no TCC não é coisa grande, às vezes, é com a escrita. Você sabe o tema, mas você não sabe escrever direito. a escrita científica. E você meio que fica com vergonha de procurar orientador. Então, eu tive esse problema no segundo tema. No terceiro tema, agora, eu estou conseguindo dissertar, eu acho. Eu tenho que procurar meu orientador e mandar para ele. Eu acho que, saindo daqui, eu vou mandar. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. muito engraçado se falar de tentar procurar o orientador para escrever o trabalho. Eu também evitava o meu orientador toda vez que eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu ficava com medo da repreensão que ele ia fazer comigo. E a escrita, que era a última fase do trabalho, depois que você já tem tudo pronto, é só escrever. Só que, às vezes, se você começou errado, como eu ouvi uma professora falando para a gente em uma outra eventa, se você começou errado, dificilmente vai terminar certa. E aí, na hora de escrever, eu estava conversando com o Matheus até sobre o PCC dele. Todo mundo tem o tema definido e quer começar dali. Ah, seu tema é sobre a cadeira do estádio Arena Fontenova durante a Campus Party. Então, eu vou começar a falar sobre a cadeira da Arena Fontenova durante a Campus Party. E aí, você escreve um parágrafo e não sabe mais nada, porque você já falou o que tinha que falar. Então, toda a sua fundamentação, você não consegue ver onde você vai colocar a fundamentação teórica, se você já começou direto no final. uma coisa que me ajudou bastante foi fazer a escrita do mesmo jeito que eu separei o tema, de cima para baixo. Então, o meu tema era muito grande, então, vamos começar a escrever sobre o muito grande. E aí, durante a escrita mesmo, a escrita também ia funilando até chegar no tema. A gente contou várias experiências nossas sobre o TCC, o quanto eu estou me fudendo no TCC, e agora a gente queria ouvir de vocês. Tá certo. O que vocês fizeram de TCC ou estão fazendo ou vão fazer as suas experiências e dúvidas. Então, agora a gente passa a palavra para vocês. Uma coisa que vocês falaram é o TCC é uma iniciação ao método científico. Uma coisa que eu enfrentei no meu, na verdade, estou enfrenteando é que meus resultados não foram bons. Aliás, foram horríveis. Só que isso me deixou um pouco frustrado. Só que você pode entender que o TCC não precisa ter resultados bons. Ele precisa seguir o método científico, porque a ciência não vive apenas de bons resultados. É isso que eu gostaria de falar sobre a minha experiência com o TCC. com certeza. Resultados negativos ainda são resultados. A importância nesse caso vem do método utilizado. Se você utilizou o método científico e teve um resultado negativo, como ele falou, o resultado negativo é um resultado. Você vai dissertar sobre o porquê deu errado. um resultado errado também é um TCC. Inclusive, sobre isso, estava conversando esses dias com uma colega de trabalho e ela fez economia. Ela estava falando que ela fez sobre um teorema, alguma coisa assim, eu sou de humanos, ignorem. E não deu certo, ela fez toda a teoria, todo o embasamento, toda a pesquisa, deu os resultados, ela colocou no sistema e não deu o que ela acreditava ser a resposta. E isso frustrou ela muito, mas, mesmo assim, por conta do que ela aplicou e por conta da maneira que ela aplicou, ela apresentou esse TCC e ela tirou 10. Então, acontece às vezes da gente encontrar barreiras e são momentos também de reflexão, porque a gente sabe que no meio acadêmico a gente vai passar por essas questões de desmotivação. A menina, ela era nerd mesmo, ela estudava muito e ela tinha consigo que aquela era a resposta. E quando deu uma resposta errada e ela tinha duas semanas para rever tudo aquilo, ela entrou em transe, ela ficou louca. Então, como os meninos disseram, resultado negativo também é resultado. E a questão é, você vai mostrar o que você aprendeu, não é simplesmente dar uma resposta, não dar um resultado amplo, não é um mestrado, um doutorado que você tem que expandir tanto. Então, dá para a gente aplicar sim coisas que nem sempre são positivas. Rapidinho, só para fechar essa parte, a pesquisa, se você já começa com uma hipótese que você tem certeza do resultado, cara, você não tem pesquisa nenhuma. se você já sabe o que vai dar no final, não tem por que você escrever. Quer dizer que alguém já fez, por isso que você sabe o que vai dar de resultado. Então, quando você formula uma hipótese, você tem a expectativa de um resultado e não certeza. Então, você tem que estar preparado para que a sua expectativa não seja atendida. Então, quando você coloca isso como expectativa e não como certeza, não importa se o resultado foi de acordo com o que você esperava ou não. Isso ainda faz parte das suas conclusões. Alguma outra pergunta, experiência? Assim, na hora que ela veio divulgar a palestra, ela falou sobre o que seria a palestra e falou como era ruim o TCC. Eu e meu colega falamos que o TCC é legal, a gente estava gostando do TCC. E aqui você falou sobre aquela parte de se você demorar muito tempo falando sobre o TCC, você está com problema no seu TCC. Então, eu tenho uma dica para dar assim, se você está trabalhando no seu tema e você não está empolgado com o seu tema, cai fora, não vai dar resultado. A gente estava na Campus Paris cheia de coisa para fazer e a gente estava trabalhando no nosso TCC porque nós estamos empolgados com o nosso tema. Nós buscamos o que a gente queria, o orientador da gente botando a gente lá em cima e ajudando para caramba. Então, se você não se sente bem com o que você está fazendo, se você não está empolgado, procura outro caminho porque não vai dar certo não. E não tenha medo de sair do tema. Muita gente faz um TCC ruim ou reprova nisso porque fica com medo de sair, de desistir desse tema. Mas, cara, é do mesmo jeito que ele falou, se você não está bem com isso, sai, procura outro tema. não é assim, tem muita gente que não gosta, não acha que é o ideal, mas você não é obrigado a terminar o curso em quatro anos. Então, se você acha que aquilo não é o tema e você só percebeu isso perto de encerrar, se vai ser melhor para você fazer outro tema, se você acredita que vai trazer para você um resultado melhor, desiste. isso não é nenhuma vergonha. São poucas as pessoas que terminam o curso de forma regular. Então, não tem nenhum problema com isso. Então, é exatamente o que eu venho fazendo. Até eu descobrir o que eu realmente gostava, se passaram quatro anos e o curso é de quatro anos. Tipo, bem no final mesmo, eu me encontrei no curso. Então, agora, eu sei o que eu quero e o que eu vou trabalhar. Mas, até eu chegar aqui, eu abandonei vários temas, mesmo sabendo que isso ia atrasar o meu curso. Mas, eu não queria perder meu tempo estudando algo que não estava agregando para mim. Então, é bem isso. Alguém mais? Então, agora, eu estou trabalhando com o desenvolvimento de um ADD-ON para o Blender, para cálculo de volumétrico de partes humanas. É algo que eu posso criar um produto no ramo da medicina, que é muito promissor. E, é uma coisa que eu gosto. Eu estou trabalhando com 3D, com modelagem 3D, e com desenvolvimento. E, eu posso colocar também depois, empreendedorismo, que é onde está a minha paixão agora. Tipo, vocês estavam falando sobre a parte do pitch, você conseguir falar e abordar bem sobre o tema, e aí, me recordou algumas coisas, tanto relacionadas a isso, quanto também a Hackathon, porque você vê muito, o orientador, ele é como se ele estivesse te dando uma mentoria. Então, muitas vezes acontece do mentor, no caso do orientador, ele não está concordando com o teu ponto de vista, mas não necessariamente você está errado. Eu queria saber o quanto o fato do teu orientador estar te acordando de tu, poderia influenciar no destino do que seria o teu TCC se tornar um bom TCC ou não. Deu para pegar ou ficou uma formulada? Não, deu para entender, sim. Isso é bem complicado, porque isso vai depender totalmente de você. Porque vai depender, porque assim, o que a gente geralmente pensa é que o orientador é a autoridade e você, como está abaixo dele, o que ele fala é lei. Então, se ele falou cara, está errado, o que a gente pensa em fazer é apaga e refaz, do jeito que ele quer. E aí, assim, nesse ponto vai valer o quanto você se preparou com esse tema. É o que a gente estava até conversando sobre a leitura no TCC. Você precisa ter um embasamento teórico forte. Esse embasamento teórico não é necessariamente a sua escrita da fundamentação teórica, ter bastante gente citada e tal. É você ler sobre o assunto, você conhecer sobre o que você vai falar. Então, assim, quanto mais você conhece sobre isso, e aí o fato do menino ter contribuído dizendo que você precisa estar animado com o que você está fazendo, quanto mais animado você está, mais sobre isso você busca, porque você gosta. Então, quanto mais você lê sobre isso, você tem um aporte maior de argumentação. Então, às vezes, o orientador pode estar vendo de uma perspectiva que não é a mesma que você, não é a linha que você quer seguir. Então, se você não tem esse aporte, se você não tem esse domínio sobre o que você quer falar, acaba que você vai sendo guiado para uma coisa e no final do seu TCC você faz algo que não era nada do que você queria no início. Então, é bem importante você sempre buscar ler sobre o que você quer fazer. Ler mesmo. E, na hora da leitura, perceber se o seu tema é muito tradicional ou novo. O meu tema, ele era um tema muito, muito já básico na computação. Não existe nada de novo sobre autômatos desde 1970. Então, eu não ia encontrar nada em artigo. Então, por que eu ia procurar ler muitos artigos? se lá eu não ia encontrar o meu embasamento? Então, fui atrás de livro. Agora, um amigo nosso, até amigo de sala, meio do Matheus, fez o TCC dele sobre um modelo adaptativo para IoT. Pô, IoT está na moda, né? Então, no caso dele, era mais interessante ele procurar artigos, né? Então, assim, ler muito e ir no lugar certo. Isso é bem importante. E, para finalizar, se você está gostando desse tema, você tem segurança em apresentar, se você apresenta para outras pessoas e convence essas outras pessoas, sei lá, outro professor, troca de orientador. Tipo, às vezes o problema é o orientador também, não só você. E é isso. Acabou o nosso tempo, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.